Boa noite, colegas do Poder Judiciário. Aqui é o Paulo Costa. Nessa madrugada do dia 23, em vez da primavera, estamos aqui conhecendo com o senador Ronaldo Caetano para dar um recado ao senhor do Poder Judiciário da União. Eu quero dizer a todos vocês que nesses 21 anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, 20 anos na Câmara do Deputado, eu nunca presenciei um momento tão importante quanto esse. Até porque eu nunca vi uma classe tão articulada, tão motivada, com tanta garra como a de vocês, os servidores do Poder Judiciário. É impressionante. Vocês mantiveram a resistência durante todos esses meses. Não cederam um minuto.